Fala aí galera, beleza? Thiago aqui e hoje vamos falar da localização do terceiro OVNI em Red Dead Redemption 2. E eu tinha certeza que com a chegada de GTA The Trilogy The Definitive Edition, com certeza, especialmente no GTA San Andreas, iria ter alguma referência a Red Dead. E pessoal, o que eu vou mostrar aqui vai deixar vocês de boca aberta. Pois bem, no GTA San Andreas aí, ok? Bem nesse bar aqui no deserto, o famoso Liu Prober Inn, o bar de GTA San Andreas que faz referência a OVNIs. Então, nesse remaster que teve, as imagens dos quadros foram atualizadas e vejam aí que algumas fazem referência ao GTA V. Mas em especial, essa foi a que explodiu minha cabeça, essa imagem aí mesmo. Então, veja que em Guarma, bem nessa localização aí da foto, iria ser a localização do terceiro OVNI em Red Dead Redemption 2. E pessoal, atualmente aí no jogo, em Red Dead Redemption 2, temos dois OVNIs, ok? Se você não conhece a localização deles, eu vou estar mostrando aqui agora, beleza? As duas localizações. E bem, o primeiro aparece bem nessa localização na cabana, ok? Você vai lá à noite e você pode encontrá-lo. Se você pode encontrá-lo, negra-lo. Na, só um départ. O que é isso? Agora a localização do segundo OVNI vai estar aparecendo na tela pessoal E esse daqui ok, é bem tranquilo também de encontrar Só é bem difícil chegar nessa montanha aqui Mas quando você chegar, é só pegar o binóculo aí E esperar um pouco que o OVNI vai aparecer E essa segunda aparição eu acho muito mais maneira do que a primeira Vejam aí E essas foram as duas localizações E possivelmente a terceira localização do OVNI Foi revelada pelo GTA Trilogy Mas sabemos que tem muita coisa descartada no jogo E que Guarma não é totalmente explorável Os planos da Rockstar era de que depois que finalizarmos o jogo Poderíamos voltar lá de barco Pagando uma viagem Tipo viagens de trem e de carruagem E caso Guarma fosse totalmente explorável E concluída com todos os projetos não feitos Em Red Dead Exemplo, o México Possivelmente essa seria a localização do terceiro OVNI Não há dúvidas Portanto, essa teoria que GTA Trilogy nos trouxe é muito forte Comentem aí o que acharam do vídeo, ok? E pessoal, esse daqui foi mais um vídeo no canal Para próximos vídeos é só aguardar que em breve tem mais, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final Se você quiser comentar alguma coisa aí sobre essa teoria Vamos estar discutindo aí nos comentários E muito obrigado Valeu galera, fui!